Eu Estas vinte e quatro flores Recebe-as, mulher, não digas não Ponhas água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama E se sentir só o teu coração Recorda-te, amor, que alguém te chama Ponhas água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem são Tu respondas são de quem amas Se tu andas ocupada com mil coisas E perdoa-me se eu te interrompi Hoje, mandando-te estas vinte e quatro rosas As horas que por dia penso em ti Ponhas água fresca numa jarra Dentro do teu quarto e junto à cama Se alguém te perguntar de quem são Se alguém te perguntar de quem são Se alguém te perguntar de quem são Tu respondas são de quem amas Se alguém te perguntar de quem são Se alguém te perguntar de quem são Bom dia te perguntar de quem é